E o Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19 no mundo. Em algumas regiões, o número de casos e de óbitos apresentou queda nas últimas semanas e as mortes têm se mantido estáveis. Os últimos dados do Ministério da Saúde revelam que 6 em cada 10 casos confirmados de Covid-19 no Brasil já estão recuperados. Isso equivale a mais de 1 milhão 255 mil pacientes curados, do total de 1 milhão 966 mil pessoas que confirmaram a doença. O país é um grande exemplo de combate no mundo à doença. Pela quantidade de aparelhos de respiradores que foram distribuídos, pela quantidade de leitos de UTIs que foram habilitados no país inteiro, pela quantidade de verbas que foram disponibilizadas. O número de óbitos chega a 75.366 e se mantém constante nas últimas semanas, segundo o Ministério. Quando se considera a incidência de mortes por milhão de habitantes, o Brasil aparece em 11º lugar no mundo. E isso se mantém por conta do esforço que tem sido feito, tanto no diagnóstico, no tratamento precoce, porque, na verdade, você só tem o óbito quando o paciente evolui para a fase mais crítica da doença, que é quando ele tem a síndrome respiratória aguda grave. A Covid está presente em 97% dos municípios. As regiões Norte e Nordeste apresentaram queda nos casos e óbitos, diferente do Sul e Centro-Oeste, que apresentaram aumento nos índices. Até agora, já foram coletados mais de 5 milhões de testes para a Covid, e a ideia é chegar a 46 milhões em todo o país. Na medida que você testa mais a população, você tem mais chance de encontrar pessoas com casos positivos.